Um início de decisão de tirar o fôlego. Foi assim a partida entre Internacional e Desportivo Brasil, válido pelo segundo jogo das quartas de final, sábado no Limeirão. Antes da bola rolar, a torcida leolina na arquibancada pedia paz, um lindo gesto do torcedor. E as coisas não poderiam começar melhor. Tom lançou da direita, Lucas Douglas não alcançou, mas o Wesley foi preciso na finalização. Explosão da torcida na Inter. 1 a 0, Leão na frente. O Desportivo responde de falta, mas Pinho estava atento. Mas a bola parada do time visitante era mesmo um perigo. No escanteio de Pio, Merlo subiu mais que todo mundo e empatou o jogo no Limeirão. Tudo igual, 1 a 1. Isso aos 5 minutos de jogo. Que jogaço, meu amigo. Após boa trama da Inter, Beco arrisca de fora. Gilberto dá rebote e Tom não perdoa. Foi o nono gol do artilheiro da Inter na Série 3. Agora, Leão 2 a 1. Nesta jogada, Rafael Pinho defende tranquilo. Não dá para acreditar até agora. Olha o gol que perdeu André Mococa. Incrível! E teve estreia no Limeirão. A Macamóvel fez sua primeira participação ao tirar o Wesley machucado. Marquinho sempre leva perigo nas bolas aéreas. Veja esta. Viagem nas imagens de Fernando Carvalho pela torcida leonina. Nos acréscimos, mais um escanteio perigoso contra o Leão. Fim de primeiro tempo. Internacional 2. Desportivo Brasil 1. O Desportivo volta para a segunda etapa com o Édipo e Johnny nos lugares de Júlio César e Paganelli. E o jogo era mesmo perigoso. Carlão faz o corte. Na sequência, Luiz Guilherme bate mal. A resposta da Inter foi quase fatal. Wesley cruza e Lucas Douglas. Embaixo do gol, perde chance incrível. Entrada forte de Luiz Guilherme em Lucas Douglas. O árbitro, porém, nada marcou. O Limeirão estava lindo. Como há muito tempo não se via. Acompanhe a sequência. Rafael Pim sai de soco. Chico acha Luiz Guilherme, que joga na cabeça de Pio. O baixinho desperdiça gol incrível. A primeira alteração da Inter. Éder Paulista entra no lugar de Wesley, que sai bastante aplaudido. E o centroavante entrou assustando nesta cobrança de falta. Veja aí. Lucas Douglas faz jogada individual e bate travado. Na cobrança do escanteio, Tom busca de puxeta. Quase o terceiro do Leão. Chico, atacante veloz do Desportivo, responde e dá trabalho a Rafael Pim. Ricardinho, contratado para a fase final, entra no lugar de Tom. No contra-ataque, Calixto invade a área e é derrubado. Pênalti para o Leão. Veja de novo. Éder Paulista assume, faz a cobrança, mas Gilberto espalma. No rebote, Lucas Douglas explode a bola no travessão. Rafael Pim ainda teve tempo de fazer esta defesa tranquila para o Leão. O jogo terminou em confusão. Após bate-boca de Calixto e Pio, Chico agride o lateral da Inter. O atacante do Desportivo foi expulso de campo. Mas não dava tempo para mais nada. Fim de jogo no Limeirão. E a Internacional está classificada para a semifinal do Campeonato Paulista da Série A3. Internacional 2, Desportivo 1. Você, falando do individual, chega ao nono gol. E um gol de oportunista. A gente está vendo de novo, pegou um rebote do goleiro ali, estava esperto e fez o segundo da Inter. É, graças a Deus a gente vem treinando bastante. E sempre acreditando na bola rebatida, né? O Teco foi feliz de pegar um belo chute ali e eu pude empurrar para o gol. Agora, falando do jogo em si, todo o nervosismo, a gente acompanhava ali perto dos torcedores. Apesar de estar ganhando aquele nervosismo, com pressa do jogo acabar. Dentro de campo, passa para vocês isso ou fica meio só para o torcedor? Dentro de campo, a gente costuma ficar com a cabeça focada somente no jogo, né? Mas é claro que a torcida faz muito barulho e o time deles também veio para cima. Mas a gente foi maturo de saber segurar o jogo. Foi uma festa bonita, né? Dentro de campo, com gols, um jogo bonito. E fora de campo, a torcida aí, mais de 3.500 pessoas presentes no Limeirão. Foi diferente hoje, né? Hoje foi diferente. Hoje a torcida, como todos os jogos em casa, a torcida faz a diferença. Mas hoje foi bonito de ver a festa deles. E a gente entrou focado no jogo para dar uma alegria para eles. E agora a próxima fase, semifinal. Mais dois jogos aí para alcançar o tão sonhado acesso. Independente de quem vier, tem que passar o trator, é isso, né? É, com certeza. Agora não adianta escolher mais adversário. O que vier, a gente vai ter que encarar. Porque o último jogo é o acesso que vai levar a gente a outro patamar. E focar somente nesses dois jogos que faltam. Afinal, é consequência. A gente vai também buscar o título, mas agora a gente tem que subir a Inter. Mais uma etapa vencida, João. Um jogo para lá de emocionante, equilibrado. Mas a Internacional foi melhor e venceu. É, com certeza. Fizemos um bom jogo, né? E o time deles também valorizou a nossa vitória devido a ser um bom time. A gente sabia que agora no mata-mata não tem equipe fácil, né? Todas as equipes são muito fortes. E eles não são diferentes. São uma boa equipe. Isso valoriza também a nossa vitória. O gol logo no comecinho e depois o empate. Preocupou? Apesar de que depois, logo na sequência, já veio também o segundo gol. Aqueles minutos iniciais, como que você viu ali? É, são... Normalmente é estudado. Os dois... Até os 15 minutos, né? E nós fizemos isso. Só que nós fizemos a sorte, né? E a competência também de fazer logo de início. Sabíamos da bola parada deles, que é muito boa. Acho que a melhor bola parada que teve no campeonato até agora é a deles. Acabamos sofrendo o empate. Mas, como eu digo, a gente busca a vitória do começo ao fim do jogo. E não foi diferente. Nós conseguimos já virar o jogo logo no começo. E poderíamos até ter ampliado agora com o pênalti no final. Que torcida, né? Que apoio, que festa bonita que foi feita na arquibancada hoje. É, eu aproveito e quero parabenizar a torcida, né? Quero agradecer por ela estar nos ajudando. Estar empurrando a equipe do começo ao fim do jogo. Apoiando do começo ao fim do jogo. Eu acho que é por aí. Acho que estamos no caminho certo. Todo mundo de mão dada. Eu acho que a gente consegue o acesso.